Olá, eu sou a Caroline e hoje será apresentado o sétimo vídeo avaliativo da disciplina de Embriologia Comparada do curso de Ciências Biológicas da URGS. Nesse vídeo será apresentado o desenvolvimento embrionário de anfíbios. A classe anfíbia compreende três ordens, a ordem anura, onde estão os animais conhecidos como sapos, rãs e pererecas, a ordem caudata, onde estão as salamandras e os tritões, e a ordem gimnofiona, representada pelas cobras cegas. Mas nesse vídeo será abordado de forma mais específica o desenvolvimento embrionário dos anuros. Então os anfíbios apresentam-se como dióicos, sendo que o dimorfismo sexual vai estar presente e de forma mais evidente nos anuros. Então nesse grupo as fêmeas tendem a ser maiores e eventualmente ocorrem diferenças de coloração entre machos e fêmeas. O gameta feminino liberado é o oócito secundário, sendo que o ovo é classificado como mesolesto com relação à quantidade de vitelo, como envelopes vai apresentar o envelope vitelino e a camada gelatinosa, e no caso dos ovos de rãs vai ser presente o pigmento melanina. O gameta masculino é o espermatozoide e a fecundação vai ser externa nos anuros, enquanto que nas salamandras e nos organismos da ordem gimnofiona a fecundação é interna. E o desenvolvimento de anfíbios é indireto, sendo que nos anuros a fase larval é conhecida como girino. Então a fecundação é externa, sendo que o momento da liberação desses gametas é bastante característico, aqui representado no slide de forma didática, o amplexo, que é o momento então de interação entre o macho e a fêmea e posterior liberação desses gametas em ambientes aquáticos ou úmidos. E nesse ambiente então vai ocorrer a fecundação e a formação do zigoto. O ovo dos anfíbios é mesolesto, então apresenta uma quantidade intermediária de vitel. E nesse slide então é apresentada as regiões principais desse ovo, o polo animal na cor rosa, o polo vegetal em azul claro, sendo que esse ovo após a fecundação vai apresentar uma uma rotação de simetria em torno de 30 graus, onde a região pigmentada vai ser deslocada mais abaixo, gerando então uma região superior despigmentada, denominada crescente cinzento. E após a fecundação, então iniciam-se as clivagens, então as mitoses excessivas sem o crescimento celular. E a clivagem do ovo de anfíbio é classificada como total, desigual e bilateral. Então, todo o embrião é clivado, no entanto os blastômeros resultantes nem sempre vão apresentar tamanho igual. E apenas um plano de clivagem vai ter como resultado duas metades simétricas desse embrião. Então, a primeira clivagem é meridional, paralela ao eixo dos polos animal e vegetal. E após a primeira clivagem, o embrião é formado por duas células filhas, então dois blastômeros. A segunda clivagem é meridional, ocorrendo de forma perpendicular à primeira clivagem, e resulta em quatro blastômeros. E então ocorre a terceira clivagem, que é latitudinal. Portanto, é equatorial, mas deslocada mais superiormente no polo animal. E após essa clivagem desigual, o embrião vai ser formado por oito blastômeros, sendo quatro micrómeros e quatro macrómeros. A quarta clivagem é meridional, e após a quarta clivagem, o embrião será formado por dezesseis blastômeros. Então, novamente, oito micrómeros e oito macrómeros. E essas clivagens vão continuar até que o número de células seja adequado ao metabolismo desse embrião. E essas clivagens, no caso dos anfíbios, se tornarão assíncronas, ocorrendo de forma mais rápida no polo animal. E o polo animal, por sua vez, vai passar por uma epibolia e o blastóporo será formado. Então, nessa representação externa da blastula, em início de gastrulação, observamos no exterior, então, o polo animal em epibolia. O polo vegetal, formando, então, a rolha vitelínica, que vai cobrir o blastóporo. E o blastóporo, por sua vez, vai ser formado pelo lábio dorsal, oriundo do crescente cinzento, e o lábio ventral, oriundo da área pigmentada. Nessa imagem da gástrola em corte sagital, observamos o polo animal em epibolia, revestindo, então, a porção externa dessa gástrola, juntamente com a área pigmentada na região ventral. E o crescente cinzento, que antes estava presente no lábio dorsal do blastóporo, ele vai evoluir para o interior, então, do arquêntero, revestindo essa cavidade. E também observamos a rolha vitelínica, derivada do polo vegetal, que vai estar presente tanto na abertura da cavidade, fechando essa cavidade, quanto no assoalho do arquêntero. E após a gástrolação, inicia-se a neurulação, então, a formação do tubo neural. O crescente cinzento vai dar origem à notocorda. E a notocorda, por sua vez, vai induzir as células do polo animal adjacentes a ela, a formar, então, a placa neural. Então, observamos ainda nessa representação o arquêntero e também as células do polo vegetal e também do crescente pigmentado. E, em estágio final da neurulação, o tubo neural já vai estar completamente fechado. Então, a placa neural fechou-se, dando origem ao tubo neural, que, posteriormente, derivará o sistema nervoso central do anfíbio. O ectoderma próximo ao tubo neural vai se multiplicar, alongando-se, então, pela hipibolia e fechando o revestimento externo do anfíbio. O ectoderma, então, dará origem à epiderme desses indivíduos. A região mesodérmica, então, dará origem aos fomitos e à notocorda, que tem como origem o crescente cinzento, e também de origem mesodérmica, com origem primária na área pigmentada do ovo do anfíbio, vão derivar os músculos e o tecido conjuntivo desses animais. E também de origem mesodérmica, através da delaminação desse mesoderma, ocorre a formação do celoma, que formará, então, posteriormente, as cavidades corporais. E as células do polo vegetal se diferenciam no endoderma, que vai envolver o arquêntero. E esse endoderma, posteriormente, vai dar origem ao epitélio de revestimento do trato respiratório e também no tubo digestório desses animais. Então, foram esses os aspectos importantes do desenvolvimento embrionário dos anfíbios. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.